O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Muito bem, nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical deste dia 24 de janeiro de 2021 e você é muito bem-vindo. Damos graças a Deus porque podemos partilhar a Palavra de Deus com você nesse tempo tão difícil, pandêmico, de crise de saúde pública e de um abalo econômico mundo afora. Mas a nossa esperança está em Deus, o mundo muda, a sociedade muda, os valores mudam, mas a Palavra de Deus permanece a mesma. Deus permanece o mesmo e nós estamos aqui não para trazer para você opiniões de homens, correntes filosóficas, ideologias humanas. Nós estamos aqui para compartilhar com você a imutável Palavra de Deus. Nós estamos com os olhos fitos naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E hoje eu quero começar uma série sobre a Carta aos Hebreus, esta carta que é considerada pelos estudiosos como o Quinto Evangelho, pois os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, retrataram o ministério terreno de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, enquanto a Carta aos Hebreus relata o ministério celestial de Jesus. Ele foi assunto aos céus, ele está sentado no trono, ele exerce o papel de sumo sacerdote, de advogado, de intercessor, e ele hoje pode socorrer-nos por causa deste ministério que exerce até que volte gloriosamente para buscar a sua igreja. A Carta aos Hebreus tem como grande lema retratar Jesus Cristo, a centralidade da pessoa de Cristo. E ele é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacrifício que ele realizou é superior ao sacrifício da antiga aliança. A nova aliança inaugurada no seu sangue é superior à velha aliança. E o santuário onde ele está ministrando, intercedendo por nós, é superior ao santuário terreno. E, portanto, o Hebreus trata da glória de Cristo, a superioridade de Cristo. É importante destacar que esta carta foi escrita para mostrar aos crentes judeus, aos judeus convertidos a Cristo, que em virtude da perseguição daquele primeiro século, estavam de malas prontas para voltar para o judaísmo. E o autor aos hebreus, então, diz para esta geração, tentada a voltar para o judaísmo para se livrar do sofrimento e da perseguição, que retornar para o judaísmo depois de ter encontrado a Cristo, era um caminho de apostasia, era um caminho de morte. Porque Cristo é melhor. Então, hoje, eu quero, na primeira aula, na primeira lição desta carta, lidar com você, sobre os três primeiros versículos do capítulo 1. E eu vou ler esse texto. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser. Ele diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Bom, a primeira coisa que é importante aqui descrever, é que Deus se revelou. Deus falou. E a revelação de Deus, vem a nós, de quatro maneiras. A primeira revelação de Deus, é o que nós chamamos da revelação natural. E o Salmo 19, retrata para nós, esta revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Este universo tão vasto, este universo, que desafia ainda hoje a ciência, tem com diáfana clareza, as digitais do Criador. Você pode ver Deus na grandeza do cosmos, nos mundos estelares, nos astros, nos mares, nos rios, nas fontes, na terra, nos animais, nas aves, nos homens. Você pode ver Deus na face de uma criança, na beleza de uma flor, na gota de um orvalho. Você pode ver Deus no estrondo de um trovão, na faísca de um relâmpago. Você pode ver Deus na criação. A segunda revelação, é aquela que Deus colocou dentro do homem, sua obra-prima. Que chamamos da lei moral, desse tribunal interior que temos dentro de nós. Que nós distinguimos entre o certo e o errado. Esta revelação de Deus, é tão bonita e tão extraordinária, que Immanuel Kant, iminente filósofo alemão, chegou a dizer, duas coisas me encantam, o céu estrelado acima de mim, e a lei moral dentro de mim. Paulo trata desse tribunal moral dentro de nós, na carta aos Romanos capítulo 2. E precisamos entender isso, embora essa revelação é real, ela não é suficiente para nos dar um relacionamento pessoal com Deus. Até porque, o homem pela sua desobediência e rebelião, pode ir cauterizando a sua consciência. Mas há uma terceira revelação, e a palavra de Deus, nós chamamos de revelação especial. E também lá no Salmo 19, Davi vai tratar desse assunto, quando ele trata da lei de Deus. E como essa lei de Deus é perfeita, e como essa lei de Deus restaura a alma, e como essa lei de Deus é melhor do que ouro, e mais saborosa do que o mel. Então, a palavra de Deus é a revelação de Deus. Esta palavra foi revelada, aos profetas, e comunicada aos nossos pais. É uma revelação progressiva. O Antigo Testamento, o Novo Testamento. E hoje, louvado seja Deus, nós temos a Bíblia, completa. Como diz o Dr. Billy Graham, tem uma capa ulterior, não tem novas revelações mais. Tudo o que você precisa saber acerca de Deus, acerca da vida, acerca da salvação, você tem na Escritura. A Bíblia não apenas contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Inerrante, infalível, suficiente, inspirada. Ela não precisa de atualização, ela não fica arcaica, obsoleta, desatualizada. Ela é eterna, ela não passa. E mais, não é a Bíblia valorizada, ou recomendada, ou aprovada, pelo escrutínio da cultura. Não é a cultura que diz que a Bíblia é relevante, ou atual, ou oportuna. Não, absolutamente não. É a Bíblia que julga a cultura. A Bíblia é atemporal. Ela não é nova nem antiga, ela é eterna. Por isso, esta é a revelação especial de Deus. Mas a quarta revelação de Deus, é a revelação especialíssima de Deus. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o verbo que se fez carne. Ele veio nos mostrar Deus. Quem é Deus? E a revelação foi progressiva até Jesus, mas não há progressão além de Jesus. De tal maneira que a última revelação de Deus, é o seu próprio Filho. Se você não escutar o Filho, não tem mais qualquer possibilidade de você conhecer o próprio Deus. Porque é Ele quem veio nos revelar o Pai. Bom, a segunda coisa que eu preciso destacar é que Deus falou pelos profetas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Então, Deus levantou os profetas. Deus chamou os profetas. Deus revelou-se aos profetas. Deus deu a sua palavra aos profetas. Veio a palavra do Senhor a este, aquele, aquele outro profeta. E eles falaram da parte de Deus, assim diz o Senhor, com integridade, com fidelidade, com firmeza, com ousadia, com coragem. Muitas vezes, de muitas maneiras. Então, nós temos aí, vários estágios sucessivos desta revelação. De tal forma que, a lei, não está em oposição à graça. Algumas pessoas hoje, querem colocar, o Antigo Testamento contra o Novo e o Novo contra o Antigo. É tolice isso. A palavra de Deus é composta de Antigo e Novo Testamento. Não há contradição entre a lei e a graça. A lei nos prepara para a graça. A graça é a consumação da lei. Como dizia, o iminente pai da igreja, Aurélio Agostinho. O Novo Testamento está latente no Velho Testamento. E o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. E o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. De tal maneira que, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para o Novo. Então, o Novo é a consumação do Antigo. Não exclui, não descarta. Mas é a consumação, é o cumprimento. Então, Deus falou pelos profetas aos pais, diz o autor aos hebreus. Mas, em terceiro lugar, olha comigo. Versículo 2. Nesses últimos dias, os falou pelo Filho. Então, o Filho é a última revelação de Deus ao seu povo. A história da revelação divina é uma história de progressão até Cristo. Mas não há progresso além de Cristo. Bom, o papel do autor aos hebreus, e nós não sabemos quem foi exatamente quem escreveu os hebreus, embora tenha muitas propostas, ideias de quem foi o autor. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, outros dizem que foi Apolo. Mas o certo é, é que até hoje não temos nenhuma confirmação categórica, insofismável de quem foi o autor aos hebreus. Mas, diferentemente das outras epístolas do Novo Testamento, Hebreus começa sem introdução, não afirma quem é o seu autor, porque ele tem um assunto tão urgente a tratar, que ele vai direto ao assunto. E a grande temática, certamente, de Hebreus, é mostrar para nós a superioridade de Cristo. E aqui, no texto lido, ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Porque ele diz no verso 1, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas agora ele nos fala pelo filho. E ele está contrastando, então, profetas e filho. E mostrando a superioridade do filho, em relação aos profetas. E eu quero elencar aqui, e eu quero elencar aqui, nove razões pelas quais o filho é superior aos profetas. Primeiro, o filho é superior aos profetas, porque Jesus é a última e final voz profética de Deus aos homens. Nesses últimos dias, nos falou pelo filho. Chegou ao clímax, ao acme, ao apogeu, ao pináculo da revelação. Não tem como mais avançar. Não tem novas revelações. Deus chegou ao máximo, apresentando o seu filho. É por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus é a suprema voz profética de Deus aos homens. Segundo lugar, Jesus é o incomparável Filho de Deus. Olha você comigo, nos últimos dias, Jesus falou pelo filho. Filho aqui está em maiúsculo. Porque embora você e eu, que cremos em Jesus, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, conforme João 1,12. Jesus é filho de Deus, num sentido que nem você nem eu somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, adotados na família de Deus. Mas Jesus é filho de Deus, sendo ele, da mesma essência, da mesma natureza de Deus. Co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. Jesus é filho de Deus, tendo ele os mesmos atributos de Deus. E mais, Jesus é o filho de Deus, tendo ele o mesmo poder de realizar as mesmas obras de Deus. Nesse sentido, só ele é filho de Deus. Ele é divino. Ele é eterno. Ele é auto-existente. Ele é imenso, infinito, eterno e mutável. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é transcendente e soberano. Ele é o Filho de Deus, não um Filho de Deus. Ele é único, indisputável. singular, incomum, absoluto. Mas em terceiro lugar, Jesus é superior aos profetas, porque ele é constituído por Deus, como herdeiro de todas as coisas. Diz o verso 2, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É claro que isso está se referindo à obra da redenção, porque antes que houvesse mundo, Jesus já tinha glória eterna com o Pai. Ele já era, antes do começo, do início, Deus. Com todos os privilégios e prerrogativas da sua divindade. É por isso que João abre o seu Evangelho, dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes que houvesse mundo, Jesus, pré-encarnado, já desfrutava de toda a glória do Pai. Era um com o Pai, procedeu eternamente do Pai. Desta maneira, ele aqui é constituído herdeiro de todas as coisas, no sentido da sua obra redentiva, na cruz do Calvário. Então, agora, ele herda todos aqueles que são gerados pelo Espírito, todos aqueles que nasceram de novo por obra do Espírito Santo. Aqueles que são os seus irmãos, ele é o primogênito. Entre os muitos irmãos, o unigênito de Deus, veio para que, por meio da sua morte, da sua ressurreição, da sua obra redentora, muitos outros filhos de Deus, fossem gerados, fossem adotados, e fizessem parte da família de Deus. Mas, em quarto lugar, Jesus é superior aos profetas, diz o verso 2 ainda, porque, diz o texto, Cristo, ele, pelo qual, também fez o universo. Deus criou o universo por meio do seu filho. Isso é espantoso, isso é fantástico. É o que o próprio apóstolo João, também afirmou, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. Como diz também, Colossenses 1, versículo 16, ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Este vasto universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz, os mundos estelares, as galáxias, tudo isso, veio à existência, pela palavra criadora, pelo verbo, Jesus Cristo. O mundo foi feito por ele, ele chamou à existência as coisas que não existiam. Ele foi o agente da criação. A matéria não é eterna, como pensavam os gregos. O mundo não vê a existência por geração espontânea. O mundo não vê a existência por uma mega explosão. O mundo não vê a existência por uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo, Filho de Deus. É maravilhoso você entender isso. Este mundo foi criado, porque eterno só Deus o é. E Jesus é o eterno Filho de Deus. Por isso, Ele é incomum, singular, incomparável. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum homem, por mais rico, por mais poderoso, por mais culto, por mais abrangente que fosse o seu conhecimento, jamais pode ter esta prerrogativa de ser o Criador de todas as coisas. Esta é uma obra divina, e portanto, se Jesus é o Criador, Ele é Deus. Porque só Deus pode trazer a existência às coisas que não existiam. Mas em quinto lugar, Jesus é superior aos profetas, porque Ele é o resplendor da glória. Diz aí o versículo 3, Ele que é o resplendor da glória. Esta é a expressão belíssima, porque glória não é um atributo de Deus, como é, por exemplo, a santidade, a justiça, a misericórdia. Ou mesmo os atributos incomunicáveis de Deus, como é a autoexistência, imensidão, infinitude, imutabilidade, eternidade. É, onipotência, onipresença, onisciência e transcendência. A glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. Então, é a manifestação de Deus. A glória de Deus é a manifestação plena de Deus. Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus, porque Ele é o resplendor da glória. Ele é esta própria lâmpada que reflete a glória de Deus. É Dele que irradia a glória de Deus. Você quer conhecer quão grande Deus é? Olhe para Ele. Você quer saber quão santo Deus é? Olhe para Ele. Você quer saber quão amoroso Deus é? Olhe para Ele. Você quer saber quão justo Deus é? Olhe para Ele. Ele reflete Deus. Ele resplandece Deus. Ele apresenta Deus. Ele veio para nos mostrar o Pai. E Ele é o resplendor da glória. Mas diz ainda, em sexto lugar, que Ele é superior aos profetas, porque Ele é a exata expressão do ser de Deus. Os profetas podiam dizer, olha para Ele e aponta para Deus. Apresentavam Deus. Anunciavam Deus. Proclamavam Deus. Mas Jesus disse, olha para mim e vejam Deus. A palavra aqui, no grego, para a expressão exata, é a palavra carácter, no grego. E esta palavra era usada para as moedas que circulavam na época do autor aos hebreus, com a efígie, com a imagem do imperador. Mostrando a reprodução precisa do original. Então, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele não é uma cópia adulterada. Ele não é uma xerox. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele realiza as mesmas obras do Pai. Porque Ele e o Pai são um. Eles são da mesma natureza, da mesma essência, da mesma substância. Deus de Deus, luz de luz, com o igual, com o eterno e com o substancial. Mas em sétimo lugar, Jesus é superior aos profetas, porque o verso 3 diz assim ainda, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em outras palavras, Jesus não é apenas o Criador. Ele é também o sustentador. Ele não é apenas Criador. Ele é também o Deus da providência. Contrariando o que ensina o Deísmo, que Deus criou, como que um relogioeiro, e deu corda, e deixou o universo sozinho, trabalhando por si mesmo. Esse texto nos ensina, que Deus não é apenas o Deus transcendente. Ele é também o Deus imanente. Ele não é apenas Criador. Ele também sustenta. Ele não é apenas estar longe, nem os céus dos céus podem contê-lo. Habitando em luz inacessível. Mas é também o Deus presente. O Deus Emmanuel. O Deus conosco. O Deus que está perto de você. O Deus que segura você nos seus braços. O Deus que ouve as suas orações. O Deus que terapeutiza a sua dor. O Deus que cura as suas enfermidades. O Deus que quebra as suas algemas. O Deus que traz bálsamo sobre a sua alma. O Deus que refrigera o seu coração. Ele é este Deus que sustenta o universo. Do contrário, esse universo se desintegraria. Ele é quem sustenta os astros nos céus. Ele é quem sustenta as galáxias espalhadas por esses milhões e bilhões de anos-luz de distância. Ele é quem sustenta também a sua vida. Paulo chegou a dizer isso. Ele vivemos, nos movemos, existimos. Ele é quem nos dá a respiração e tudo mais. Ele é quem sustenta a obra que ele mesmo criou. Mas, em oitavo lugar, ele é superior aos profetas. Diz o versículo 3. Porque depois de ter feito a purificação dos pecados. Ele é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Os homens pecadores, lá na antiga aliança, precisavam recorrer a um sacerdote para que esse sacerdote o representasse e levasse diante do altar um sacrifício cruento. Para que aquilo como antítipo, ou tipo, melhor dizendo, pudesse apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Jesus Cristo, não foi um sacerdote comum. Ele foi o sumo sacerdote. E ele não entrou no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele entrou e subiu na cruz do Calvário. Com seu próprio sangue. Como sacerdote perfeito. Com o sacrifício perfeito. Ele fez, para sempre, expiação pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. O sacerdote, que era imperfeito, apresentava um sacrifício imperfeito. Mas Jesus, o sacerdote perfeito, apresentou o sacrifício perfeito. Completamente cabal e eficaz. E é por meio do seu sangue que nós temos a remissão dos pecados. É o seu sangue que nos lava de todo o pecado. Então, nenhum homem, nenhum profeta, nenhum sacerdote, podia fazer isso. Ele, Jesus, o sacerdote perfeito, ofereceu um sacrifício perfeito. Por isso, completamente eficaz, para nos perdoar, para nos limpar, para nos lavar. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E eu termino aqui, mostrando para você, em nono e último lugar, por que Jesus é superior aos profetas. E o verso 3 conclui assim, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Ele é superior aos profetas, porque ele é o rei dos reis, que foi exaltado, sobremaneira, acima de todo o principado e potestade, acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o soberano do universo, ele está assentado no trono, ele tem o livro da história em suas mãos, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, ele governa, ele reina, ele depõe reis e levanta reis, ele abate reinos e levanta reinos, ele dá vida e tira vida, ele tem as rédeas da história em suas mãos, ele é soberano, ele está exaltado pelo próprio Deus Pai, e Ele há de vir para buscar a sua igreja, para reinar com ela, para sempre e sempre e sempre. Então o autor aos hebreus, abre a sua carta, revelando para nós a superioridade de Jesus inicialmente, em relação aos profetas. Na próxima aula, se Deus permitir, nós trataremos do final do capítulo primeiro, mostrando como Jesus é superior aos próprios anjos. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus edifique o seu coração, que Deus alegre a sua alma, e que você possa conhecer esse Jesus, amar esse Jesus, render-se esse Jesus, e viver para a glória de Jesus. Deus abençoe profundamente o seu coração.